Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestai, sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez, galera, trazendo o modo competitivo do Overwatch. E galera, vamos ver se a gente vai dar sorte aqui, porque, cara, tá meio difícil da gente upar aí dentro do competitivo, tá bem complicado mesmo. Eu vou jogar aqui de Reaper, que é o que eu estou treinando ultimamente, mas no meio do caminho aí a gente pode trocar pra outro herói, ok? Lembrando que sempre é muito interessante o balanceamento dos heróis quando é escolhido dentro do jogo. Então a gente vai ver aí, falta dois ali, um pra escolher agora, a gente tá aí com uma Pharah, com o Reinhardt, com o Torbjorn e também com o Soldado 76 e o de Reaper. Tá um time legal, tá um time legal, mas Torbjorn pra ataque não é tão interessante, né? Então, né, não sei como o cara vai fazer, vamos ver. Talvez a tática dele seja outra do que eu esteja pensando. A gente tá com o cara aí nível 8, tem alguns aí nível 64, nível 62, já condecorados aí com pontuação do competitivo, né? Vamos ver se vai ser interessante pra nós, ok? A gente tem alguns segundos aí pra começar. Lembrando que se a gente fizer pontuação e eles fizerem pontuação na outra rodada, a gente vai ter uma terceira rodada ainda da parte competitiva pra ver quem que é o vencedor, né? E assim a gente vai ganhando ponto. Eu já perdi duas e ganhei duas. Vamos ver se eu ganho mais uma aí. Assim a gente espera, né? Começando o ataque, já tem gente por aqui e eu já fui envenenado e já fui capturado e já fui morto. Mano! É uma coisa absurda, cara, que os caras colocaram lá as armadilhas e eu não olhei pro chão, mano, tá ligado? Eu falei, eu vou ali me curar, né? Na hora que eu fui pra me curar me prendeu a brincadeira, velho. Tá de sacanagem, né, Junkrat? Tá de sacanagem. Vamos olhar pro chão, né, Lestar? Prestar atenção aí porque aqui é complicado, amiguinhos. Complicado. O pessoal aqui quer tirar o sangue. É sangue no zóio. Vamos dar a volta neles aqui. Vamos ver se a gente consegue. Opa, nossa Fara já morreu aqui. Ah, vocês estão aqui e tenho um... Ai, cadê o carinha que tava aqui? Opa, já sentiu um osso, um lance me pegando aqui loucadinho. E, basicamente, eu fui morto pelo Junkrat novamente, cara. Junkrat e Reaper não se combinam, tá? Pode acreditar. E o cara tava com um infravermelho lá da Widowmaker e ferrou. Eles tão jogando com um time bom também, quase a mesma formação nossa. Ainda bem que o cara trocou ali do Torbione pro Hanzo, né? A gente consegue dar a volta neles aqui. E lá vai o Junkrat e explodir todo mundo, velho. Aí, ferrou, tá ligado? Vamos ver se a gente pega os caras por ali, ó. Aqui não tem ninguém por enquanto. Tem uma Widowmaker lá. Caraca, velho. Levei uma lapada na cara. Caraca, vamos sair daqui, tio. Porque tá tenso o bagulho. Se vocês quiserem me curar... Ok, peguei cura. Vamos dar a volta aqui. Opa, aí estamos pegando. Vamos com cautela. Vamos conseguir matar. Dar a volta aqui, né? Vamos ver se a gente consegue pegar. Cara, eu tô em silêncio porque eu tô em choque. Caraca, de novo, mano. Essa Widowmaker. Vamos chegar perto dela. Boa, garoto! Levamos ela. Boa, garoto! O que a gente vai levar, hein? Vamos ver se a gente consegue levar agora. Vai, macacão. Mata aí, velho. Vamos ver se a gente consegue levar agora. Vamos ver se a gente consegue levar agora. Boa, garoto! Conseguimos levar? Vem aqui, Junkrat. Aparece? Pamonhão. Estamos dando conta, hein, galera? Caraca, meu life. Foi pro saco. Vem. Cadê? Caceta, viu? Tática da voltinha aqui em cima. Vamos ver se tem alguém aqui. Alguém? Vai, macacão! Vai, macacão! Boa! Bixi, ela matou ele. Vem aqui, Tracer. Vem. Não veio, né? Não vou ficar olhando muito aqui não. Vamos tentar dar a volta nos caras lá. Uma bela ult. Eita! Boa, garoto! Alô! Jogamos bem, hein, galera? Meu Deus! Boa! Vitória! Agora a gente fez três pontos que a gente conseguiu levar a carga e a gente conseguiu finalizar. Sobrou algum tempo ali pra gente e a gente ganhou três pontos. Então vai pra segunda rodada agora. Se a gente ganhar, já era. GG. Mudando de lado, agora a gente vai defender. Vamos continuar aqui com o Reaper, velho. Meu Deus! É mais frenético, né, de jogar. A galera quer jogar, quer fazer o objetivo, tá ligado? Então, tipo, é diferente de você jogar um For Fun aí, um... Né? Pra galera só se divertir, só. Aqui você tá upando o legal mesmo. Vamos lá. A gente tá agora aí com o Bastion, com o Torbione, que são interessantes pra defesa. A Symmetra, se ela souber colocar as torretinhas dela. E também aí a Mercy. Let's go! Vai, 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 vai. Beleza. Eles têm que ter um ofensivo, né? Que no caso sou eu aqui jogando como ofensivo. Não, 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 não! E defensivo aí já tem o Bastion e tem o Torbione. Que também é um construtor, né? A gente vai tentar chegar pelas costas deles, cara. A gente vai fazer o seguinte. O melhor ponto que eu acho aqui nesse mapa, quando eu tô na defesa, de Reaper, é por aqui, ó. Ou é aqui, ou é ficar ali dentro. Mas, em todo caso, a gente vai segurar aqui até que eles prossigam. Não pode apontar a cara, cara. Que nem esse Bastion fica andando aí, tá ligado? Olha, alguém tomou um cafezinho aqui, hein, mano? Alôs! Vamos lá, vamos ver. Sai daí, Morgan. Mas tá, você é Camper? Não, cara, eu sou o Reaper. É diferente de Camper. Ixi, a gente matou o Genji, já matou ele já. Tá com uma Tracer, uma D.Va, uma Pharah. Não tem Genji lá, cara. Ah, é o Reinhard que matou. Vim pelo ícone ali, achei que fosse. Toma, Double Kill aí pra vocês. Eles pegaram a carga, beleza. Beleza. Boa! Ah, não acredito! Quase que eu levei ele, mano. Nossa. E a skin dele é bem bonitona, mano. Meu Deus, ele passou reto ali. Eu não podia ter usado a ult ali, cara. Eu ia usar só nele ia ser muito fraco. Vamos lá. Eles estão carregando essa bagaça aí. Os cinco estão lá em cima. Beleza, a gente vai dar a volta neles. Aqui, ó. É agora. Vem aqui, amiguinho, uma vez. Você vai subir ela. Não é você, Tracer? Só maldita. Ai, que saco, velho. Acredito! Olha, esses caras vão chegar. Chegou. A gente tá com seis minutos, hein. Vamos tentar de novo. Ai, caceta. Eu enrosquei ali na porta, mano. Que briga com o mapa, velho. Pelo amor de Deus. Não vou falar nada, não. Nossa, cara. Eles estão carregando muito rápido, mano. Eles vão ganhar aqui essa... Para, para, sua chata. Morreu, hein, amiguinha. Vem aqui, Junkwet. Vem aqui. Vamos ter uma conversa séria, amiguinho. Não vai dar, né? Se a conversa séria é nossa, não vai dar, né? Nossa! Nossa! Que raiva desse Reaper! Foda-o! Junkwet. Caramba, mano. Nossa! Olha o que ele fez, velho. Mentira. Concluída. A gente conseguiu? Não. Eles. Que saco, velho. E agora, hein? Agora é o bicho, hein? A gente vai atacar e vamos de Reaper de novo. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Eu falei para vocês que o vídeo vai ficar um pouquinho mais comprido, né? Mas é justamente, né? Competitivo é isso, cara. Olha, eu estou suando, mano. Meu Deus do céu. A gente está com dois ofensivos, dois tanques. Vamos ver se a gente consegue superar e fazer alguma coisa legal, né? Tem uns gringos falando ali. Está no nosso time, que é o macacão ali. Tem que ir direto ao ponto. Ok. Vamos lá, galera. Torcida aí, hein? Torcida, ó. Torcida. Meu Deus. Eles não vão deixar passar nunca, velho. Eles levaram essa. Mano do céu. Que raiva. Mas faltava muito tempo ainda, né? Para eu chegar a carga lá. Quem levar, levou essa, hein? Não estou indo tão bem de Reaper, cara, mas... Fazer o quê? Qualquer coisa a gente muda no meio do caminho. Jogar de Junk Rush também é da hora, cara. 30 segundos. Fazendo o quê? Olha aí o Elvis Presley. Cara, o soldado com essas roupas idiotas, mano. É muito feio. Olha isso. É muito sem noção essa roupa do soldado. Muito sem noção. Essa da Mercy está legal. Já era. Sai da minha frente. Presta atenção aqui. Boa, garoto. Conseguimos. E o Junk Rush? Nada? Ninguém? Caraca. Atrás de mim mesmo, né? Passou alguém ali. Cara, eu estou assustado, velho. Falou, Stracer. Estou tomando o objetivo. São todos na minha posição. Estou tomando o objetivo. Estou todos na minha posição. Eu não sei. Você que está salvando o objetivo. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ah, cara. Morre. Ah, não acredito. Boa, garoto. Caraca, velho Vou tentar dar a volta neles aqui Contestado Nossa, aí é demais, hein Aí é demais, cara Sozinho não tem jeito Corre lá, mano Vai, 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 Fara, vai Tem dois no nosso time lá Um, meu Deus, não vai dar Dois, 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 vai, vai Três aí Boa, garoto Que isso, mano Se a gente não conseguir pegar isso aí, pelo amor de Deus Tá dando até a minha mão aqui De tanto apertar esse botão Boa, garoto Conseguimos Ah, GG, irmão GG Que que é isso, cara Nossa, galera do céu Eu não fui o melhor de todos Mas a gente jogou muito bem Tracer, mano Tracer do time de lá Essa Tracer é um cão, velho Heróis nunca morto Olha isso Jogou muito bem a Tracer Muito bem Parabéns Só que nós ganhamos Foi meio difícil Mas a morte súbita é nossa Que que é isso, mano Vamos voltar aqui pra Fara Ganhar um épico aí E já era Vamos ver a pontuação nossa 18 barra 9 Eu fui mais ou menos Fui bronze ali Fui bem na média mesmo Bem mediano Mas falta de treino, galera Falta de treino aí Pegar firme mesmo Vai, 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 vai Vamos ver Partida de posicionamento Aí Boa Mais um ponto do competitivo Perdi duas Ganhei três por enquanto Vamos ver se a gente chega aí Até o final, beleza? Bom, galera Então o vídeo é esse Espero que vocês tenham curtido Se você gostou Deixa aquele like aí Pra ajudar na divulgação Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Que estão aí na descrição Muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui Um forte abraço E até mais